Estou com o empresário Joaquim Fernandes Martins, das lojas Planalto, Supermercados Planalto, na cidade de Moarama, Paraná, e também tem uma loja em Mato Grosso. E hoje me deparei, quando eu cheguei aqui, ele está com o programa da Tamires, vai fazer 14 anos agora em outubro. E a pessoa que eu estimo muito faz parte, passou a fazer parte da nossa vida. E a trajetória do imigrante português, que se tornou um dos principais empreendedores do Estado do Paraná. Vamos falar com ele um pouquinho a respeito do livro e também uma mensagem para o Dia dos Pais, que está chegando. Tudo bem, seu Joaquim? Tudo bem, graças a Deus. Está quentinho? Saiu do forno agora, como dizem? Está saindo do forno. Fala um pouquinho a respeito deste livro tão maravilhoso. Não, esse livro aí é apenas uma simples biografia da minha existência, né? Que fala sobre a trajetória da minha vida desde os oito anos, até aos dias de hoje. Então, aí dentro desse livro diz alguma coisa de que se passou na minha vida, porque eu passei durante a vida muitos trabalhos, muitas modificações, muitos amigos, enfim, é uma síntese da minha vida, que eu espero levar aos meus amigos, como conhecimento, não pelos méritos, mas sim pela vontade que eu teria de dizer a alguém mais jovem, que às vezes queira também olhar para um caminho que, graças a Deus, até hoje, deu muito certo. A luta foi grande. A luta foi grande, a gente se desdobrou, a gente se modificou e a gente se atualizou. E estamos aí, nos dias de hoje, atendendo às necessidades que nos é peculiar. Supermercados Planalto está fazendo 62 anos, né? 62 anos? É. Sim, senhor, estamos aqui no páreo há 62 anos, enfim, tentando atender e servir a uma comunidade. e começamos em Icaraíma em 1958, e de Icaraíma fomos para Maria Helena, Douradina, Porto Camargo, Porto Caioá, e depois em 1970 viemos para Humorama. Estamos aqui com a graça de Deus e com o auxílio dos amigos. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta, não em cima do livro. Você fala a tua idade ou não? Mas por que não? Eu ainda sei. 84. 84 anos. Você já tinha passado por situações de usar máscara há tanto tempo assim? Graças a Deus não. Infelizmente agora eu tenho que usar. Dado a situação mundial que se apresenta aí, nós temos naturalmente que estar juntos e nos mesmos moldes que a saúde nos orienta e da forma que acham os homens que comandam essa parte sanitária é mais conveniente para não haver a transmissão. Interessante que a máscara virou um acessório, tanto para os homens e quanto para as mulheres. É um acessório indispensável para a nossa vida hoje. Eu não entendo que as mulheres não mostram a cara toda. Mas paciência é o que vamos fazer. É coisa da época. Mas eu vejo assim, Sr. Joaquim, a melhor coisa que tem é a gente poder olhar para o rosto, o abraço, que o brasileiro é muito caliente, o brasileiro gosta do abraço, do aconchego, então a gente sofre por isso. Esse está fazendo falta, esse carinho, esse achego às pessoas, isso realmente é uma coisa que está nos fazendo falta. Mas, se Deus quiser, vai ser por pouco tempo e logo voltaremos à vida normal. Mas hoje eu procurei ele para ele deixar uma mensagem para os pais, para todos os pais. Bom se a gente pudesse conversar com todos os pais, mas é impossível. Mas ele vai deixar uma mensagem para todos vocês. A nós, pais. A vós. A vós, bisavô. Eu já sou bisavô. Verdade. Então, eu só peço a Deus que nos proteja, que continue nos dando a luz e a graça do entendimento para que a gente possa ser bom pai, para que a gente possa ser um bom cidadão e que Deus nos ilumine. da forma em que a gente possa ser produtivo e possamos ser agradáveis, sociáveis e que isso, assim, mesmo diante dessa pandemia que estamos atravessando, nós não precisamos mudar o nosso caráter. Nós sejamos sempre as mesmas pessoas, as pessoas sempre do bem e sempre contribuindo o máximo que pudermos para a melhoria. Que Jesus o abençoe grandemente e feliz dos pais, do vovô e do bisavô também. Obrigada. Desejo a todos muita saúde e muita inspiração na vida e muita confiança que Deus não nos desampara.